Hey guys, tudo bom? Então, meus amores, hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês Mostrando Como fazer capas Atualizando, sabe? Porque agora eu faço uma coisa diferente Não faço aquele no PixArt Mas a gente vai precisar do PixArt também Então, deixe o like, se inscreva no canal Ative o sininho, não esqueçam pra não perder nenhum vídeo novo E fiquem com o vídeo Então, gente, já vou mostrando os aplicativos que vão ser necessários Os aplicativos necessários Deixa eu achar aqui eles A gente vai usar o Canva Iremos usar também mais uns dois aplicativos Este aplicativo E praticamente é isso Só que a gente pode também usar Depende do que você vai querer colocar na sua capa Se você for colocar mais coisa A gente vai também usar o Paintbrush Então, a primeira coisa que você vai fazer Eita Vai ser entrar no PixArt E você vai escolher uma foto A foto que você vai usar pra sua thumb Do seu vídeo Que nem essa Não vai ser a que eu vou usar Mas eu vou mostrar pra vocês Você vai clicar no maisinho Vai escolher uma foto sua, né? Mas como você escolheu agora Eu vou vir aqui no fundo Vou colocar no fundo PNG Que ele é fundo transparente Assim Vou lá no fundo E vou Vou arrastar E vou clicar em Adicionar foto E vou escolher uma foto Da minha galeria Eu vou pegar Digamos que eu quero Faz que eu não tenho aqui Eu quero a Chivane na minha capa Deu Tá aqui E eu vou em recorte E vou recortar a pessoa E daí vai ficar só A pessoinha lá Pra thumb desse vídeo Deu Você clica Daí você pode restaurar Algumas coisinhas Como eu Querer restaurar Eita Restaurar um pouquinho O cabelo dela Vou clicar em salvar E ficou assim A Chivane E ai Eu tô achando Que não tá bom ainda Eu quero mudar mais coisas Vou clicar naquela borrachinha E vou apagar Esses errinhos Que eu não quero Qualquer coisa Se não Deu pra entender Muito bem Eu faço parte 2 Tá? Deu Cliquei ele Na setinha Então ela vai ficar transparente Entende? Eu peguei qualquer foto Você Digamos Tu vai tirar uma foto Na sua Câmera mesmo E daí Vai tá lá Entendeu? Que nem aqui Vou fazer o download E tá Na minha galerinha Então agora eu vou No Canva E Que nem Tu vai ter que pegar No Pinterest Então primeiro A gente teria que ir no Pinterest Que nem Digamos que eu quero fazer A Chivane No McDonald's Digamos que tu Vai fazer um vídeo Sobre o McDonald's Tu vai pegar Fotos Na câmera Digamos Pegando Um hambúrguer E daí Com o seu título Tudo mais Entendeu? Isso Agora vamos entrar No Pinterest Agora Vou fazer Que nem eu disse Pra vocês McDonald's McDonald's Aparece um monte De coisa aqui Mas eu quero Essa Que eu vou Colocar A Chivane Bem aqui No lugarzinho Onde está A Chivane A Chivane A Chivane A Chivane Salvar Eu achei Que foi errado Deu E eu quero Também Fotos Dez Essas coisas McDonald's PNG Eu vou Colocar Geralmente Vai aparecer Um monte De batatinhas Tudo mais PG Eu coloquei PNG Muito Obrigada Ó Daí tem um monte De coisa Que nem eu Vou pegar Essa aqui Talvez Às vezes Não dê certo Daí Tu vai Ficar Triste Peguei Esse aqui Esse hambúrguer Aqui De frango E vai ser Isso Entendeu? Daí Agora A gente Vai Ir no Canva E o que Que tu vai Vim aqui Vai ter Tudo isso Aqui Tu vai Rolar Pra baixo Mas é Pro lado Mas vai ter Aqui De primeira Vídeo Pesquisa Vídeo Para o Youtube Vai aparecer Um monte De inspirações Pra você Mas como Eu vou Fazer Eu vou Pegar Em branco Mas eu posso Pegar Também Das inspirações E só Botar As fotos Eu vou No maizinho Imagem E vou Pegar As imagens Eu posso Pegar Imagens Que já Estão Ali Mas como Eu também Posso Pegar Outras Imagens Que nem Ali Não Pegou Em PNG Então Agora Eu fiquei Chateadíssima Porque Eu achei Que ia Pegar Mas não Pegou Depois Tu vai De novo No maizinho E vou Pegar Estivani Que eu queria Colocar Aqui E daí Eu posso Colocar Inserir Meu próprio Texto E eu vou Colocar É um pouquinho Difícil De lidar Neve Gente Ficou Uma coisinha Ali Isso Deu Deu Agora Eu posso Aumentar Botar Uma fonte Diferente Digamos Essa Aumentar A letra É esse Tamanho Se eu quiser Entendeu Daí Agora Você Um dia No mac Entendeu Gente Aqui Daí Tu vai Aqui Ou ali Ó Daí Tu escolhe Eu Um desses Aqui Eu escolho Esse aqui Que eu acho Mais fácil Tu salva Daí Depois Você vai Lá No seu Vídeo Coloca No Snap Tube Não Snap Tube Não Youtube Estúdio E se quiserem Que eu ensine Eu ensine